Jerry Dutra foi entrevistado no Manhã Selenauta pelos jornalistas Thiago Tessaro, Carine Martins e Edson Onizer. Ele falou sobre diversos temas, disse que a equipe de governo será técnica e inicialmente enxuta. Não prometi emprego ou cargo para ninguém. Nós temos um conselho que a gente constituiu já há bastante tempo para discutir o plano de governo, para discutir as nossas ações de uma forma bem planejada. E nos próximos dias vamos começar a discutir a formação da equipe. Sobre o terminal urbano, disse que vai pôr em funcionamento. Eu recebi um parecer do Tribunal de Contas que é viável, certo? Então, entendo esse parecer, nós vamos colocar para funcionar. Foi um compromisso que eu assumi na campanha, pois nós temos e foram relatadas muitas dificuldades em relação ao transporte público de Pato Branco. Os motoristas e os utilizadores não têm um espaço para ir no banheiro. Aí vem a dificuldade dos horários, da troca, de mais um passe. E tudo isso já amenizaria bastante com a implantação do terminal. Então, é o nosso compromisso de a gente colocar ele para funcionar. Vai rever a instalação de redutores de velocidade. Fazer uma revisão. A gente tem a preocupação com segurança, é essencial. A gente tem a preocupação com educação. Mas alguns pontos que eles foram colocados, eles realmente estão sendo muito prejudiciais à nossa população e também aos nossos visitantes. Nós vamos fazer uma revisão de todos os pontos. Prefeito eleito Gerri diz que vai fazer uma nova prefeitura. Hoje, as secretarias estão dispersas em vários pontos da cidade, pagando aluguel. E a gente pode ter um grande espaço de atendimento, um grande passo municipal, que possa receber todas as pessoas, que elas possam ter o seu trabalho realizado de uma forma que seja apropriada. Até mesmo com o próprio respeito, com o próprio funcionalismo. Na educação, vai trazer a família para a vida escolar. Eu sou um profissional de educação. Eu vivi a educação. Sempre estudei em escola pública. E a minha família sempre foi muito presente na minha educação. Então, eu quero levar esse modelo, não só para as esferas que são responsabilidades do município, mas também para a educação estadual, para a educação superior. Porque o município tem que cuidar da educação como um todo. A responsabilidade é do Estado. Mas o município pode, sim, fazer essa aproximação, fazer essa conexão, para que construamos juntos um modelo educacional que privilegie a criatividade, que privilegie iniciativas inovadoras e a liberdade mesmo das crianças se desenvolverem e que elas tenham os seus propósitos atingidos. Aí vem a questão do tempo integral, tudo isso. Mas é essencial que as famílias vivam a educação e que todos os níveis de educação, eles conversem entre si, tenham projetos desenvolvidos de uma forma integrada. Ou seja, é um grande desafio que eu quero fazer a implantação de um modelo educacional diferenciado e que nos remeta a um novo patamar em termos de educação de Pato Branco. Diz que vai seguir com os projetos e valorizar o esporte. A gente quer fazer uma integração maior com as outras secretarias, seja com assistência social, a saúde, a educação, a tecnologia, o meio ambiente, fazer investimento, trabalho das escolinhas. Tudo isso a gente vai continuar, vai fazer investimentos para que as pessoas continuem aí desenvolvendo seus potenciais, seus talentos e que sejam também cidadãos aí que nos representem muito bem no nosso país e em outros países. Sobre relação com a Câmara de Vereadores, que elegeu a maioria de oposição, diz que já conversou com a maioria e que terá uma boa relação com o Legislativo. Agora somos todos patobranquenses, vamos trabalhar juntos por Pato Branco.